E aí observas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe do canal Felipe Observa. Hoje eu vou mostrar as formações rochosas mais estranhas que eu separei nesse top. Então vamos começar. Pedra do Cão Sentado. A Pedra do Cão Sentado é o principal cartão postal da cidade de Nova Friburgo no Rio de Janeiro e mede 111 metros, o ponto mais alto da região. A Pedra fica localizada no Parque Ecológico do Cão Sentado. Além desse cartão postal, o parque oferece diversas atrações, como a Cachoeira Véu da Noiva, grutas, cavernas, trilhas e áreas de escalada. Por ser uma unidade de conservação privatizada, o local possui uma boa infraestrutura e oferece banheiros, sala de primeiros socorros, guarita com rolete e lanchonete. Um ótimo lugar para passar o fim de semana com a família. Garrafa Coca-Cola. O arenito esculpido durante milhares de anos por ventos e pela chuva no Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa Paraná, curiosamente, formou uma das formações rochosas mais interessantes nessa seleção. Nela podemos ver claramente a silhueta de uma garrafa de Coca-Cola. Essa unidade de conservação é conhecida pelos diversos arenitos com formatos semelhantes a animais, objetos e rostos. Vila Velha foi chamada assim pelo fato da região conter diversas colunas e muralhas que podem chegar a 20 metros de altura, o que lembraria antigas cidades medievais em ruínas, com seus castelos e torres. Pedra da Bota. Apesar de existir diversas formações rochosas no Parque Estadual de Vila Velha, não poderíamos deixar de dar destaque para essa formação que é muito semelha até a uma bota. Pico do Itabira O Pico do Itabira, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim, é considerado o símbolo da escalada no Espírito Santo. Esse granito tem o formato de dedo indicador apontando para o céu. Outros dizem que é uma agulha enfiada no chão, mas fica o critério de cada um decidir o que se parece o formato desse pico. O Pico e todo o seu entorno foi transformado no Parque Municipal do Itabira em 1988, sendo ele a principal atração do parque, com seus 715 metros de altura. Mas, além da escalada, existem outras opções de atividades, como trilhas e locais de contemplação da natureza. Dedo de Deus A montanha lembra uma mão com um dedo indicador apontando para o céu. Dedo de Deus é certamente um bom nome para descrever essa estranha formação rochosa, que está a 1692 metros de altitude. A formação está localizada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e sua primeira conquista aconteceu em 1912, o que lhe rendeu o título de berço da escalada no Brasil. Pedra da Galinha Choca Essa formação rochosa tem uma formação curiosa, que lembra uma galinha tentando botar um ovo. Originalmente, seu nome era Pedra da Arara, mas com o passar dos anos, o nome atual prevaleceu. Está situada no estado do Ceará, em Quixadá, que significa em Tupi-Guarani, Pedra de Ponta Curvada. Quixadá é muito conhecida pelas práticas de esportes radicais aéreos, pelo fato de ter diversos pontos de decolagem e das correntes térmicas na região. Para os amantes de aventura, é um ótimo local para a prática do trekking, off-road, rapel e montanhismo. Pedra Furada, Piauí Diferente das outras formações rochosas estranhas, essa pedra não possui o formato de objeto ou animal, mas ela é curiosa por ter um furo no meio de sua parede de rocha. Ela está localizada no Parque Nacional da Serra da Capivara, onde existem inúmeros sítios arqueológicos com diversas pinturas rupestres, confirmando que o local era densamente povoado na pré-história. Mas o mais intrigante é o fato que foram encontrados vestígios de homens habitando a região há 50 mil anos atrás, o que poderia colocar em xeque que a chegada do homem na América teria acontecido pelo Estreito de Beringue, já que vestígios encontrados na América do Norte são datadas com 13 mil anos. Castelos do Açú Essa formação rochosa exige um pouco mais de imaginação do que as outras, mas olhando bem é possível ver uma baleia, sendo que a sua cabeça está ao lado esquerdo da foto e o rabo ao lado direito. Esse conglomerado de pedras fica no Castelo do Açú, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Todos que fazem a famosa travessia em Petrópolis e Teresópolis acabam avistando a baleia, já que ela se encontra próxima à zona de acampamento da primeira norte da travessia. Rostro na Pedra da Gávea Essa formação rochosa também é uma das mais intrigantes que temos no Brasil, e existem várias teorias sobre o seu formato. A pedra fica localizada no Parque Nacional da Tijuca. Nessa rocha, facilmente conseguimos identificar um rosto, que durante o dia parece um jovem. Porém, à tarde, ela vai tomando a fisionomia de um velho enrugado. Existem várias teorias que tentam mostrar que esse rosto não foi talhado pelo tempo, mas sim pelos homens. Uma das teorias mais faladas foi que os fenícios talharam esse rosto na rocha, pois próximo a sua testa é possível ver inscrições fenícias. Vale da Lua, Chapada dos Veadeiros O Vale da Lua é outra formação rochosa que defere das demais, já que não é um pico como os outros. Essa é uma rocha esculpida pelas águas cristalinas do rio São Miguel, e que dão a aparência de uma paisagem lunar, pelas inúmeras crateras no solo. O local é uma boa pedida para aqueles que querem se refrescar nas suas piscinas naturais. Rosto em Rocha na Amazônia O rosto está localizado bem próximo de um dos vários rios de fluxo rápido, que podem ser achados na fantástica floresta amazônica. Ele está localizado exatamente no topo de uma saliência, no meio da vegetação alta, nos apresentando uma imagem muito realista do que parece ser claramente o rosto de um ser humano. Linhas perfeitas visíveis se destacam consideravelmente do penhasco, delineando a tese de um gigante olhando ao longe. As tribos que habitam as localidades consideram essa estrutura rochosa como a presença de um dos seus deuses ancestrais, guardiões, protetores da selva e animais. Basta observar nitidamente de qualquer ângulo que seja para notar o rosto humano retratado perfeitamente na rocha. Nariz agudo e aquilino, mandíbula e testa proeminente simulam muito bem as características locais. Não existem evidências de instrumentos de trabalho no local do rosto, como geralmente é observado próximo a outras estruturas pelo Brasil. Para aumentar ainda mais o mistério, se trata de um local de muito difícil acesso. Chegar nessa área com ferramentas boas o suficiente para criar um feito desse requer uma considerável tecnologia. Caverna Serpente Essa região rochosa fica localizada na Tailândia, na caverna de Naka, derivada de Naga, Tailândia. Segundo a população local, é uma cobra que foi amaldiçoada. E aí, observas, o que é que vocês acharam? Se vocês gostaram, não se esqueça do gostei e do comentário. E se inscreva no meu canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E maratonem aí meu canal. Até o próximo vídeo. Fui.